Olá você, meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave, missão linguística, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Minha Experiência na Wave. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre Tainá Lacerda, minha querida Tainá, que assim como muitas pessoas, e eu não sei se você é uma delas, viveu uma experiência em sua vida que a bloqueou, uma experiência linguística que acabou bloqueando a sua fala, a sua fluência. E quando ela chegou na Wave, missão linguística, ela sentiu uma diferença no nosso tratamento, no nosso trabalho, e aí ela foi capaz de desbloquear isso. Hoje ela consegue já se expressar, ela está há alguns meses conosco, ela consegue se expressar com maior naturalidade. Não sei se você já viveu isso, isso é algo condizente com muitos, muitos alunos que experimentaram outros cursos no passado, talvez pela necessidade muito grande de um estudo gramatical, talvez, ou talvez por uma resistência, um bloqueio que é criado dentro de uma sala de aula onde não existe um combinado de um ambiente seguro. Isso eu acho que talvez seja um ponto muito importante dentro da Wave, missão linguística, porque nós trazemos isso da psicologia, e essa ideia de ambiente seguro, onde você pode se expressar, falar livremente, e não existe julgamento nem da parte do professor, nem da parte dos demais alunos, porque afinal de contas todos nós, incluindo o professor, todos estamos aprendendo ao estarmos em uma sala de aula. E eu, particularmente, tive o prazer de ser o professor, tenho o prazer, ela ainda é minha aluna na Wave, então eu tenho o prazer de ser o professor da Tainá, tá? E é uma honra tê-la conosco. Estudante de engenharia, como toda estudante de engenharia, se você estuda engenharia, saiba que inglês e Excel são ferramentas importantíssimas, cruciais. Sem isso, realmente, você está fora do mercado, tá? E inglês e Excel são extremamente importantes para aqueles que estudam engenharia, seja em qual área for da engenharia, tá bom? Mas, se eu não vou ficar falando aqui, eu vou deixar com que Tainá fale para você sobre a experiência. Afinal de contas, a experiência é dela, não minha, né? E assim, que assim você possa entender um pouquinho mais sobre a Wave imersão linguística e conhecer aí um pouquinho da Tainá e da sua experiência na Wave. Olá, meu nome é Tainá Lacerda, eu sou aluna da Wave imersão linguística. Eu entrei no curso esse ano e, assim, a Wave é muito mais do que um curso de inglês. Ela traz para a gente um novo estilo de vida, um novo modo de pensar sobre as coisas. O Marcelo, como terapeuta, ele tenta trazer muito isso para a gente nas nossas aulas. A gente sente muito mais a vontade, a gente não tem vergonha de falar, igual nos cursinhos, eu já fiz curso de inglês. E, assim, tinha muita vergonha de falar em sala. E o Marcelo deixa a gente bem à vontade, bem livre, assim, para a gente conversar, expressar o que a gente pensa. E eu estou adorando, é muito legal, vale muito a pena. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau. E aí Abertura